Entendeu filhão? Entendeu filhão? Mais uma vez, nós vai de inovação Os menor é atualizadão Oita trajadão de fé e determinação E cada boot no pé é uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus e não pegue em mim Ignorei os amigos que se diz amigos Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Que tava comigo na hora da dificuldade Minha mãe sempre me descia Cuidado vê se vestir o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarda O SP é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu filhão? E aí Fernando Original, aquele speak Diretamente é Responde o Lopax Responde o Lopax Responde o Lopax E cada bote no Lopax É uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus e não pegue em mim Ignorei os amigos que se diz amigos Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Que tava comigo na hora da dificuldade Minha mãe sempre me descia Cuidado vê se vestir o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarda Que me protege e me guarda